Haja o que houver, não posso chorar, não vou me fazer choro Chega mais pessoal, o grande show vai começar Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu Com um sorriso tão brisciol, tão profundo, que as profeus Suas mãos tão pequenas e fiel, sua voz troqueçava também Que falava da infância de lágrima, nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho seu ninho Não me desculpe, sinceramente eu chorei de tristeza Pra ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece Sem querer, depois de tudo que ouvi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se for, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor, não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho seu ninho Não me desculpe, sinceramente eu chorei de tristeza Pra ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece Sem querer, sem querer Sem querer, depois de tudo que ouvi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se for, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Nunca teve amor, não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho seu ninho Não me desculpe, sinceramente eu chorei de tristeza Pra ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece Sem querer, depois de tudo que ouvi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se for, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Luiz, o poderoso chefão 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 Obrigado.